Oh Marcel, Marcel, tu viveira é tua Oh Marcel, Marcel, que viveira é tua Comer e beber, ó de rintinho, passear na rua Comer e beber, ó de rintinho, passear na rua Oh Marcel, Marcel, que é feito do coelho Oh Marcel, Marcel, que é feito do coelho Sei o meu mansinho, ó de rintinho, não vá no chevelho Sei o meu mansinho, ó de rintinho, não vá no chevelho